Abertura Você brincou? Não é verdade Você magoou os bichinhos, coitado Você magoou os bichinhos, coitado Você magoou eles, coitadinho Eu magoei? Magoou Por que eu magoei eles? Você falou pra mim que eles tiveram no hall, Gil, no hall, no hall Eles não tiveram não, vai, começa a tocar vocês Eles tiveram ou não tiveram? Não, não tiveram Menina não pode mentir Não, eu não tô mentindo, é verdade, eles tiveram, mas deixa eles tocar Deixa tocar? Uhum O que você acha? Você deixa mesmo? Deixa ou não deixa? Deixa Então vai, começa a tocar Os dois Toda vez que eu viajava pela estrada de Orofino E longe eu avistava a figura de um menino Que corria pra porteira Depois via, depois via, me perdi Ó, que berrante seu moço Que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava E a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda Ele saia pulando O brilhado boiadeiro O que Deus vale acompanhando É um só, um só, um só, um só É um só Ah por que? Não são dois violões? Dupla caipira? É que eles não... Vocês tocam o mesmo? Trouxe o outro violão também Vocês tocam o mesmo? Tocam a mesma viola Hã? É Como? Ele faz a nota e eu vou fazendo solado É O que que é isso? Solado é... Aí ele vai fazendo as notas Hoje eu tô com fome Hoje eu tô com fome Ela tá doente, ela tá doente Ela tá gripada, ela tá gripada Ela vai embora e já vai muito tarde Chega! Acabou?